Quanto custou a minha viagem para o Jalapão no Tocantins? Essa é a pergunta recorde que vocês amam me fazer e nesse vídeo eu trouxe detalhadamente, minuciosamente quanto eu gastei com cada coisinha por lá para você planejar a sua viagem para o Jalapão. Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César Por Aí e no vídeo de hoje eu venho aqui feliz contar para vocês quanto eu gastei no Jalapão porque sim, era um sonho para mim ir para lá. Então eu espero muito que você venda esse vídeo, realize seu sonho de ir para lá se você ainda não foi ou se você já foi que planeje mais uma vez a sua ida para lá que te ajude de alguma forma. E se você ainda não me segue lá no Instagram é César Por Aí já segue lá para não perder os posts e viagens que eu vou quando eu posto ao vivo lá os stories ao vivo, vocês interagem é muito mais legal. Lá é ao vivo, entendeu? Então enfim, espero lá e já se inscreve aqui no canal deixe seu like também se esse vídeo vai te ajudar você ainda não sabe se vai mas ele vai, eu tenho certeza. Bom, então vamos lá para os valores diretão na verdade eu fiz tudo com a Nativos de Jalapão então eu já vou falar direto o valor maior que é o do pacote do passeio então assim, eu fiz o passeio de 6 dias e 5 noites com a Nativos de Jalapão inclusive tem desconto para vocês de 100 reais então é só falar com eles que viu por aqui viu no Insta, enfim eles dão o desconto nos passeios e eu decidi fazer o de 6 dias porque eu tinha dias sobrando então eu tive ao todo 8 dias lá no Tocantins fiquei 3 dias em Palmas e 5 dias no Jalapão só que o sexto dia de roteiro do Jalapão foi em Taquaruçu que é próximo de Palmas mas enfim, vocês já vão entender melhor de qualquer forma, esse pacote foi 3.100 reais o de 6 dias o de 5 dias seria 2.750 então tem aí uma diferencinha mas isso é o maior gasto por lá por quê? porque nesse valor está incluso todos os passeios está incluso os traslados de 4x4 para as cidades entre uma cidade e a outra enfim, eles te pegam no hotel e aí a partir desse momento tudo que você fizer com eles você não paga nada a única coisa que você paga é as bebidas nas refeições então, refeições inclusas hospedagens inclusas passeios inclusos só se você quiser fazer um passeio a mais do que está no roteiro tipo, sei lá, uma tirolesa X que não está inclusa e aí você paga a parte mas eu não precisei gastar com absolutamente nada teve refeição que eu nem bebi nada e teve umas que eu pedia, sei lá suco de cajá, suco de umbu inclusive recomendo esse suco se você for para lá de tamarindo também é o meu favorito cajá é o meu favorito tamarindo é o meu segundo favorito enfim, e aí você não precisa se preocupar com mais nada tem seguro viagem incluso também eles cuidam meio que de tudo tem o guia incluso nesse valor as entradas dos parques das cachoeiras, dos fervedores tudo, tudo, tudo incluso nesse valor então o bom é isso o bom de ir com a agência é isso e lá no Jalapão eu não recomendo ir com o próprio carro mesmo que for 4x4 porque quebra muito o carro a estrada não é não é que ela é mais ou menos ela é ruim muito ruim isso que torna o Jalapão bruto o Jalapão é um passeio raiz olha uma fumaça o que está acontecendo aqui enfim e aí a raiz de verdade não é um raiz não é Nutellinha entendeu tipo um raizinha não é raiz brutamente bruto então é muito muito comum de quebrar muitos carros lá então às vezes até a agência está passando tem um carro quebrado eles tem que ajudar atolado na época de chuvas muitos atolam então assim eu não recomendo mas você pode tentar vai baratear um pouco os custos porque você pode sei lá escolher um fervedor tal tal mas você tem muitos outros riscos que indo com a agência você não tem indo com a agência você fica menos despreocupado como eu falei nesses 5, 6 dias eu nem pensei em nada tipo de gastar nada absolutamente nada o máximo foi um lugar que eu quis comprar um negócio de capim dourado lá um artesanato e eu né óbvio que não iam pagar pra mim aí eu comprei isso foi o maior custo tá o custo dos passeios aí temos o que mais custo da passagem né eu podia ter falado essa antes que é o voo é o mais importante senão você não chega lá no Jalapão mas o meu voo de Campinas Viracopos para Palmas eu paguei absurdos 299 reais gente então isso é uma outra coisa que pra quem me segue lá no Instagram viu quando eu postei porque eu sempre quando eu vejo uma promoção absurda eu vou compro e eu posto em seguida pra vocês também aproveitarem então quem me seguiu na época conseguiu comprar também e enfim eu mostrei nesse vídeo aqui como que foi que eu comprei porque foi com a subviagem tem gente que não acredita que eles são confiáveis ou não enfim eu já tô aqui dando o relato da minha viagem depois ela acontecer então eu confio mas eles têm um certo probleminha de atendimento de fato enfim foi Campinas Brasília Palmas foi essa escala e a volta foi a mesma coisa então foi um valor muito abaixo mesmo mas você encontra ali passagem pra Palmas por 500 600 reais esse é o mais normal vai 700 e aí enfim ainda fica super bom super em conta a viagem o próximo gasto então é o de hotel em Palmas eu fiquei no H Plus que inclusive foi um ótimo hotel um dos melhores quartos de hotel que eu já fiquei na vida juro foi muito muito bom um serviço ótimo atendimento excelente super recomendo o H Plus lá em Palmas e eu gastei 860 reais pra 3 diárias né quer dizer seria 3 diárias pra 2 pessoas então meio que dividindo por 1 ficou 430 reais as 3 diárias aí tem piscina tem academia tem um próprio restaurante que é o Sálvia que é muito bom inclusive comi lá uma refeição executiva e o café da manhã é muito muito bom tem até todinho o café da manhã pra dizer o quão bom ele é bom em Palmas eu também precisei comer né e eu fiz o City Tour então o City Tour eu fiz com a Palmas Tour tanto da Nativos quanto da Palmas Tour o Palmas Tour é 10% de desconto pra vocês então eu vou deixar os dois aqui na descrição os dois links é só falar com eles lá que viram aqui que pede o desconto que eles vão dar com a Palmas Tour eu fiz o City Tour que custa 150 reais ele te leva pros principais pontos de Palmas e explica tudo tem o guia ele sabe absolutamente tudo ele explica nossa monumento por monumento né uma parte mais histórica tem a parte das praias de Palmas também que eu não fazia ideia que tinha praia em Palmas ele me levou me levou na Ilha do Canela também que é uma ilha super legal diferentona lá em Palmas e aí você paga 40 reais e de volta no barquinho e aí chega lá é o melhor pôr do sol eu não consegui pegar o pôr do sol mas falam que é um pôr do sol mais bonito tanto lá na Ilha do Canela quanto na Praia da Graciosa que eu também fui é o mais bonito do Tocantins então se você tiver a sorte de pegar um pôr do sol por lá fica a dica aí também e foi 150 desse City Tour e 60 do traslado até o aeroporto eles tem um traslado lá 24 horas e você também tem desconto nesse traslado ou seja tudo com a Palmas Tour e com a Nativos vocês tem desconto por estar vendo esse vídeo ah de refeições em Palmas eu fui no Dona Maria Beach que é um bar restaurante muito famoso por lá fica na Praia da Graciosa ficou mais ou menos 65 por pessoa fui no Soho que é um lugar bem legal em Palmas pra ir à noite com vários food trucks assim bem temático e por lá gastei 50 e pouco também ao todo com a alimentação contando também meu prato executivo lá no hotel que teve um dia que eu fiquei no hotel e mais alguma outra coisinha um que tu tinha foi aproximadamente 150 reais de alimentação nesses três dias que eu não tava com a Nativos fora isso teve um Uber que eu peguei que foi 30 reais que foi do aeroporto de Palmas pra cidade assim que eu cheguei só que tá aí uma coisa que eu não recomendo porque eles cancelaram três vezes fiquei mais de 25 minutos quase meia hora esperando um Uber foi horrível assim tipo pior aeroporto pra pegar Uber que eu já vi e por isso até que eu recomendo o traslado do Victor porque tem gente que perde os voos de manhã porque não consegue ida né pro aeroporto porque eles cancelam enfim não vale a pena pra eles a corrida até o aeroporto porque é um horário que eles não tem voo chegando em Palmas então eles não tem como voltar com gente e aí eles cancelam aí eles não fazem enfim aí você tem que pegar táxi vai gastar muito mais é melhor pegar os 10% de desconto aí e com o Palmas o Victor é mais garantido e no dia de Itacoaruçu que foi um dia ali a mais do roteiro foi o sexto dia de roteiro com eles da Nativos eu fiz a tirolesa que é a maior tirolesa da região norte uma das maiores do Brasil de 1.300 metros e que custa 120 reais que é tipo nossa é uma doideira muito muito legal grandona e valeu a pena fazer também então ao todo essa viagem ficou em que rumo e os tambores 4.380 reais com absolutamente tudo tudo que eu falei aqui tudo incluso enfim alimentação passeias transportes tudo e valeu demais a pena então assim se eu tiver uma viagem pra recomendar pra vocês é o Jalapão as pousadas assim não tem nada de luxo em lugar nenhum você realmente sente o povo sente a energia a comida deliciosa em todos os lugares que você vai é muito bom mesmo assim é uma experiência única ir pro Jalapão os fervedouros são uma experiência única tipo a água te empurrando pra cima foi um negócio que eu nunca vi antes então eu recomendo muito o Jalapão pra quem quiser ir uma viagem diferente pelo Brasil acho que tá muito em alta não é à toa tá sendo muito pesquisado justamente porque é incrível então eu gostei demais eu espero você pra ver os outros vídeos aqui do Jalapão porque tem meu roteiro completo tem o vídeo de palmas no Tocantins e te espero lá no Instagram também pra ver os destaques enfim me mandar uma DM dizendo se esse vídeo te ajudou ou não comenta aqui inclusive se te ajudou e deixa o seu like não esquece se inscreve no canal também pra não perder os próximos vídeos e a gente se vê por aí até um próximo vídeo tchau tchau